Bem-vindos! Estamos aqui novamente com Tiny Bunny. Vamos fazer a nossa escolha. Polina ou Alissa? Óbvio que é Alissa, né, gente? Muito mais legal a garota raposa. Tá, depois de eu fechar minha mochila, eu fui até lá embaixo, né? Desci as escadas. Nossa, deu pra notar pelo barulho. Eu dei uma olhada ao redor, né? Não havia ninguém suspeito. A porta fez um barulho, né? Eu percebi, eu escutei, eu sou surda. E parecia um barulho similar a um daqueles filmes de suspense. Ok? Eu corri para o canto da escola, pra não chamar a atenção de ninguém, né? Enfim, passei. Eu cheguei a ver uma silhueta na janela do segundo andar, mas devia ser apenas Polina, né? Tocando seu violino. Aqui, eu desejei que eu pudesse ouvir a melodia que ela tocava, mas Polina era apenas uma silhueta negra na janela. Enfim, então eu me movi para a frente. Eita, ferro, o que ele tá aqui, ó? Aqui, ó, The National Football Goal and War Flut... Tá, o negócio, a rede, né, de um gol de futebol tava flutuando no vento, né? Não sei o que, e o vento, e tava com barulhos e bababá, 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 bababá. Daí eu comecei a pensar na máscara assustadora da Elissa, né? Agora, mesmo na luz do dia, realmente era difícil se ela era real. Será que ela realmente iria vir, né? Aqui nos fundos da escola, próximo do homem enforcado. Mas o que ela quis dizer com isso? Primeiro. Nossa! Deixa eu ver. Nossa Senhora! O cara tá podendo. Com licença, a silhueta se virou no canto e correu dentro da... Enfim, de uma... Enfim, de um lugar lá. Desapareceu. Levando o seu... Sua fumaça de cigarro no caminho. Era um adulto. Será que era um professor? Ah, vá! Vamos olhar de aqui. Ok. Tinha um esquilo. É... Eu comendo uma semente de girassol. Nossa, se enxergou tão longe. Né? Enfim, o pessoal da escola provavelmente deve estar alimentando esquilinha. Ok. É isso. Nossa, tem uma agulha aqui. Tem um negócio meio... Parece um negócio correndo. Não sei se é sangue ou se é mijo. Uma seringa usada e um monte de coisas de cigarro. Né? Pituca de cigarro. Eu espero que alguém esteja precisando de uma dose de insulina. Hahahaha! Pouco provável. Seringa. Ok. Nossa. Só uma coisa aqui. Tá. Não tem mais nada aqui pra ver. Símbolo da anarquia. Não sei o que. Vamos lá. O homem enforcado. Brincadeira da forca, né? Tá. Tinha um negócio fazendo brincadeira da forca. Alguém jogou, né? Alguma coisa estava escrita dos ambos os lados do homem. Escapar, medo e verdade. Eita ferro. E aqui está escrita a mesma coisa? Não. Uh! Chegue mais perto, docinho. Me levei um tempo pra eu notar de onde estava vindo o som. Meus olhos ficaram andando, né? Pra lá e pra cá. Ah, óbvio, né? Tá aqui, ó. Examinar. A pilha de neve começou a se mover. Ah, me dê o seu coração. Num piscar de olhos, né? A saposa pulou em cima de mim. Ela fez uma reverência graciosa, adorando o efeito que a entrada dela fez em mim. Agora tinha um monte de neve prateada sobre o casaco dela. Eu nem sequer podia imaginar e pensando em garotas com caudas poderiam ser assim. Eu nem sequer tinha com o que comparar. Alguma coisa infecciosa? Totalmente doce? Toxicamente doce? Vamos, Lute, ou seu coração vai estar na minha mochila. Ok. Auto-explicativo. Ah, qual é? Ela começou a dar uma... Eu rapidamente enrolei uma bola de neve e joguei nela. Oh, mas ela tentou desviar, mas era tarde demais e eu acertei ela no ombro. Meu garoto insolente. Sim, é isso que eu sou. Hum, corajosão agora. A raposa deu um passo para trás, tentando se armar. Você pode ser slime, né? Você pode ser escorregadio, mas eu sou uma raposa. Eu penso fora da caixa. Mentira, raposas adoram ficar dentro de caixas. É igual gato. A retribuição dela foi rápida. Uma bola de neve fez um arco, né? Voando pelo ar. Eu tentei me abaixar, mas eu acabei escorregando e caí de joelhos. Enquanto eu estava me levantando, eu acabei tomando uma bolada de neve na minha cara. Chegou até a queimar. Enfim, eu estava muito desapontada. Usando as palavras que eu escutei em Sector Gaza, nas músicas Sector Gaza, nas fitas cassetes que eu escondi dos meus pais. Quem é Sector Gaza? Outra banda soviética e russa que tocava o Kolo Klozi. O Hilly Billy Punk. Nossa senhora, tinha um punk Hilly Billy da Rússia. Meu Deus do céu, eu vou ter que procurar essas referências musicals. Parece tão da hora. Fundado pelo cantor e compositor Yuri, que não sei das quantas. Que também deve ter morrido. A banda, geralmente, preçava homenagens a bandas populares no Oeste. Ele usava muito tipo de xingamentos e temas de contos de fada. Supostamente, morreu de overdose. Lógico, né? Todo mundo morre. Pelo visto, russos têm uma vida bem curta. Se o papai ouvisse isso, ele deve ter usado um palavrão, né? Ele definitivamente iria me dar uma sentada. Enfim, ele tinha pouca tolerância pra palavrões. E sempre se comunicava em russo, claro. Ó, entenderam? Quando o pai dele aparecer falando, pra quem quiser aprender russo, vocês vão poder aprender, ouvir. Ah, qual é? Vamos lá. Não deve ter doído tanto. Enfim, ela limpou o meu casaco, que estava cheio de neve. Me pegou pelos ombros e me ajudou a levantar. Com cuidado, que não era característico para uma criança. Ela tirou os meus óculos, ela assoprou as coisas de neve. Estavam presas e devolveu eles. Ah, peraí. Agora sim, ela assoprou como? Isso é uma... Então, aqui seria uma coisa que seria interessante a gente ver a imagem. Porque no outro vídeo a gente teve a impressão que a boca dela é realmente de raposa, né? Aqui, poderíamos ter, né? Bom, agora nós estamos empatados, tocha. Apenas pessoas que eram muito próximas de mim me chamavam disso. E eu, não sei se que era, ainda tinha visto a cara verdadeira dela. E eu nem sequer sabia qual era o último nome dela. De que classe ela era e se ela realmente tinha uma cauda debaixo do seu casaco. Amém, você nem sabe o nome dela de verdade, né? A Lisa foi o nome que você inventou pra ela. Então, quer seguir? Nós estamos indo procurar por Vova, lembra? É melhor nós nos apressarmos antes que meus pais comecem a procurar por mim. Ah, ela deu um bocejo. Ó. Pais. Não seja tão tedioso. Vamos brincar um pouquinho. Você sempre está entediado em casa, de qualquer forma? Como você sabe disso? Isso também é uma verdade. Isso não é nem sequer um secreto. É sempre muito tedioso ficar trancado numa casa cheia de adultos. Eu peguei todas essas coisas de ambas as casas e pais, viu? Ela começou a tremer o seu casaquinho de raposa. Eu dei uma risada falsa, né? Enfim. É, e não tinha certeza se ela era capaz de mover as partes da máscara dela como se fosse realmente genuína ou não. Vamos, Tocha. Não fique assustado. Eu posso ver que você quer brincar. E se você ganhar... Ok, chegou perto. Eu já percebi. Ela tinha um cheiro bom, como amoras e sacarina. É, amoras doces. Esse era o cheiro da independência e da verdadeira liberdade? Quer dizer, o tipo que nós todos queremos na vida é correr selvagens e comer doces. É, mas é interessante. O surro dela ficou suzando no meu ouvido como se fosse uma água escaldante. Tá, se você ganhar, eu vou ser a sua guia. Acredite em mim, eu tenho um monte de coisas pra te mostrar. E nós certamente vamos encontrar o seu vova. Pode afastar. Ok. Então, vamos lá. Ok, a sensação de algo que não era exatamente desconfortável. Eu tive uma conversa com a Pauline, agora com a Lisa, e estava realmente me levando junto com ela. Eu sentia que a minha mesa estava começando a ficar meio embaçada, dividida em duas, como duas... Como duas lápides numa... Numa... Numa negócio de televisão, gravada. E se eu perder? Então, eu vou arrancar a sua alma, seu molenga. Vamos lá. Então, ela começou a rir. Enfim, fomos andando. A promessa dela parecia quase como uma ameaça. E hipnotizava-me. Então, eu peguei um pouco de neve. Eu desejei para ter alguma... Ver se a Lisa estava realmente brincando ou sendo séria. Sempre há uma terceira opção com pessoas com ela? Entre as piadinhas dela, a risadinha e o hálito quente dela na minha orelha, eu queria vencer. Para puni-la por toda a leveza e liberdade que ela tinha, que era claramente demais para uma garota normal. Enquanto eu, ao contrário dela, estava possuído, intoxicado pela sede de aventura, pela minha curiosidade. Apenas o tempo, quando eu comia... Quando eu comia amoras da... Não sei o que é... Nalivica. O que é isso? Um do... Ah, sim. Uma bebida alcoólica doce feita de frutas. É geralmente chamada de vodka de amoras. Contém 25 a 30% de álcool. Peraí, você bebia isso? Ah, não, não. Ele comia só as amorinhas que jogavam da... Nossa, mas mesmo assim. E aí eu fechava meus olhos enquanto a cama estava girando embaixo de mim. Lógico, né? Um negócio de 25, 30... Quantidade de álcool com a criança? Ok. Eu gruspi, então limpei meus lábios. Você quer brincar, raposinha? Então vamos brincar. Eba! Eu me armei e fui lá para procurar a garota. Eu vi uma rua familiar com os negócios lá e eu não parecia... Eu não estava mais assustado. Não sei o que. Um monte de cercas, enfim. E se eu gritasse agora, provavelmente os cães começariam a latir e os seus donos iriam olhar para fora da janela. E a silhueta da Alyssa estava zoando comigo lá longe enquanto eu estava tentando acertá-la com as minhas bolas de neve. Um desperdício de munição. Um monte de árvores mutiladas pelo frio. Estavam no meio do negócio. Maravilha. Uma grande pilha de neve. Tá, 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 tá. Provavelmente lugar onde os tratores trouxeram toda a neve da vila. Tá, 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 tá. Eu pensei... Ah, ela pensou talvez se tivesse uma família de raposas. Não, ela é a única raposa por aqui. Ela já está sozinha demais. Não, ela sozinha já é demais para mim, nesse sentido. Ok, meu segundo amigo, o cachorrinho, também começou a participar, né, olhava os negócios, enfim. Ela se mostrou debaixo de um monte. Zulka, siga-me, garota. Ah, tá falando da... 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 Cadelinha. Ok, nós corremos, trocando boladas de neve, rindo e tropeçando. É, finalmente uma alegria nesse jogo. O vento da floresta estava... sobre nós, procurando as nuvens e babababá. A raposa se escondeu atrás de um grande pinheiro, tentando evitar minhas boladas, tentando chegar perto de mim e enfiar um pouco de neve dentro do meu casaco, por dentro da minha camisa. Era um bom plano, mas Zuka, que estava correndo em ciclos ao redor dela, acabou a entregando. Então eu quebrei um galinho seco e decidi agir ainda mais com... Ah não, eu peguei um galinho seco e resolvi agir com mais sutileza. Coloquei meu chapéu no galinho e comecei... Ah tá, o famoso truque de colocar o chapéu ali, para pensar que ela achasse que era minha cabeça. Truque velho. Eu apertei os meus lábios e me impedindo de rir, enquanto ela realmente estava do outro lado e tentando fazer um tiro. A Lisa provavelmente descobriu o meu plano muito fácil, mas ainda assim ela me deixou ganhar o melhor de três, três de um. Estava ferido na perna e ela falou... Tiro! No meio do peito e no estômago, perdendo sangue imaginário na frente dos meus olhos. Pedindo por misericórdia e também quase engasgando de tanto rir. Por favor, misericórdia. Ah, eu estou morrendo. Ok, eu vou deixar você viver. Oh, obrigado. Obrigado, cavaleiro valente. Ela fingiu que ia fazer uma reverência, então pegou duas bolas de neve como uma luta, como um guerreiro morrendo e jogou como o último esforço. Eu desviei do ataque dela facilmente, rindo incontrolavelmente. Enquanto estava brava ao mesmo tempo, eu terminei com ela com dois tiros precisos. Ah tá, ele vai me deixar viver. Deixe-me aprender como fazer isso, se você é tão esperto. Ah, fica quieta, você já está morta. Ah, quando é que isso poderia me parar? Vamos brincar de alguma coisa mais interessante. Ela se escondeu atrás das árvores enquanto jogava neve na minha direção. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hora de brincar com você. 3, 4, 5, a coruja vai chegar. Eu hesitantemente comecei a me mover no meio do vento, contra o vento. 6, no final o lobo cinza vai começar a se preparar. Eu pensei que eu, I was a real tailgirding across the bush. Eu pensei que era real, eu pensei ter visto uma cauda de verdade atrás dos arbustos. Então eu tentei correr para ajudar a Lisa a se esconder se alguma coisa, como se alguma coisa estivesse me puxando pra lá. Eu tinha que me mover então e me livrar como se fosse uma teia de aranha. Não mas a moita ficava cobrindo a minha face, né? Enfim. Eu estava suando, mas ainda tinha um monte de energia sobrando. Eu ia ter certeza que eu ia te pegar, raposinha. A voz e a Lisa estavam andando no meio do vento, né? 7, 8, pise nos seus bubis, não sei que é isso. E espera. Ok. Parece que eu subestimei você. Eu pensei que você fosse apenas um garoto. Confiante que ela estava atrás de um pinheiro seco, eu correi para interceptá-la. Mas a acústica local me enganou, a voz dela já estava ecoando do outro lado. E você é um coelhinho. Tão rápido, tão bonitinho. Hahaha. Nossa, uma bola de neve passou raspando na minha orelha. Eu vou te mostrar o coelhinho. É isso aí, mostre-me. Um pelo de raposa apareceu, passou por um toco de árvore. Eu corri lá, pululando pela ravina. Eita, coelhinho, mostre-se. Seja corajoso, dê às bestas carne fresca que eles querem. Ok. Aí meus lábios começaram a tremer, como se fosse um cowboy que estivesse procurando uma presa. Um pulo e a raposa estava nos meus braços. É tão suave e desejável. Ok, ok. Você ganhou. Ela gostou numa árvore e começou a... Ah, vocês estão ouvindo. Ai, vamos fazer uma pausa. Você é muito rápido, muito forte, muito saboroso. Eita, isso tá ficando bem sexual, vocês não acham? Tá de feito, eu coloquei as minhas mãos nos meus, minha cintura, esperando pelos espólios de guerra da garota derrotada. Ah, mas ela imediatamente jogou uma bola de neve na minha cara. E ela continuou correndo e rindo, mas eu não estava mais bravo, não. Eu precisava pegar logo a liça e logo derrubá-la. Arrancar a máscara dela e ver tudo. Oh, pobre coelhinho pulando pra lá e pra cá. Na rede molhada da floresta. O medo de ser comido pelo grande lobo cinzento. Pensando no verão quente, mantendo as suas orelhas baixas. Lançando olhares no céu escondido. O céu realmente começou a desaparecer sobre as árvores. É, acima das árvores. Eu continuei a me mover usando os latidos de Zuka como um guia, já que ela estava sempre seguindo a dona dela bem próximo. Eu estava começando a chegar perto. Na mesma trilha que eu imaginei é que estava de volta pra escola. Então, corri, corri como se não houvesse amanhã. Mais rápido, mais alto, mais rápido. Eu senti como se fosse um grande potencial dentro de mim que estava prestes a se desenrolar. Meus músculos estavam exunindo, meus pulmões estavam maiores e eu me sentia muito mais forte. Até mesmo minha visão ficou mais afiada. Eu conseguia ver qualquer coisinha de gelo. Alguma coisa colorida estava perto da moita. Um pedaço de roupa. Outro é... Ok, outro ponto colorido. A Liz estava perdendo as roupas dela na corrida? Eita! Como se fosse uma... Como se estivesse trocando de pele. Eu costumava usar os meus dedos pra arrancar as minhas luvas. Sempre gostando de fazer isso. Eu vou ficar nu... Que isso? Eu vou ficar nu e sentir todo o vento até a última gota. Rápido! Eu comecei... Eu levei a minha mão pra cima pra arrancar o meu chapéu e jogar ele e tudo que me parava de correr selvagem pela floresta sem fim. Nossa! A mochila acabava me parando, então eu joguei ela na neve junto com todas as coisas que tinha lá dentro. Com todos os notebooks, meus desenhos e o dinossauro para... Olha! Olha! De repente uma imagem apareceu claramente na minha mente. Minha irmã esperando próxima da janela, olhando para o sol que se baixava. As suas mãozinhas... Ela tentando se aquecer num mundo como esse, olhando para a floresta de Targa e dizendo meu nome. Tôxa! 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 Correndo na floresta que costumava assustar minha irmã, né? Me divertindo... Bá, 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 bá... Tôxa! Tôxa! Sim, olha! Tôxa, onde você está? Tôxa, Antoxa! Eita! Que que é isso? Por que que você está pulando para lá e para cá, seu... Cusão? Ah, não! No meio das trevas, atrás dos pinheiros, né? Como se fosse um... Um homem das cavernas saindo da caverna, apareceu o Seimon com os seus capangas. Olá, Antoxa! Olá, Antoxa! Ah, fodeu! Fodeu! Achou que você conseguiu escapar? É, olha só esses quatro olhos esquisitos. Eles me cercaram como bestas carnívoras, né? O cheiro de suor e tabaco... Ok. Alissa! O nome da minha companheira se tornou quase uma tossida. Os pinheiros estavam balançando para lá e para cá como se fossem guardiões solenes. Estava olhando por toda parte, mas, enfim, tentando encontrar a raposa entre as árvores, esperando que ela viesse me resgatar, mas apenas o vento respondeu aos meus apelos. Onde está a Alissa? Onde está a Alissa? O que vocês fizeram com ela? Eu acabei tremendo na minha voz. Parecia tão não natural e meio estranho e assustador. Qual é a Alissa? Quem? Quem é? Quem é? Quem diabos é a Alissa? Você bateu a cabeça? Não sei. Já me vou deixar. Ok. Pode deixar que a gente vai consertar ela. Nossa, guspiu é que acertou as minhas costas atrás da árvore. Não, não. Não, guspiu e para me assist... Guspiu e me empurrou tão forte que eu bati minhas costas numa árvore. Então, se sentindo melhor agora? Eita, porra. Não pode ser. A Alissa realmente me trouxe para essa armadilha? Para esses bastardos? Não, eu não podia acreditar nisso. Olha só, pessoal. Ele não é tão corajoso aqui comparado com a escola. Um total babaca. Ah, um total covardão. Você atacou o estudante... O cara errado, o estudante transferido. Ele estava se movendo para perto de mim, erguendo seu punho. E curtei um anel ainda, filho da puta. Ai, meu Deus do céu. Continuo. Opa, alguém me salvou? Naquele momento, o outro delinquente... O outro delinquente subiu e o garoto mais alto baixou sua mão. Ué, quem que subiu? Esse aqui? Era... Não era esperado. Parecia que o Baburi não era o líder dessa gangue. Ah, não era inesperado. Parecia que o Baburi não era o líder dessa gangue. Esse? Esse é o líder, então? Na realidade, todos eles estavam escutando ao garoto que estava aparecendo como se fosse um pequeno carnívoro. Uma... Com dentes extremamente afiados. Provavelmente decidindo ter alguma diversão comigo primeiro. E aí, é... Viadinho Júnior? Essa é a sua Alissa? Ah, caralho. Aí a Zuka estava perto dos meus... Minhas pernas, sentindo frio. Imagina o que eles vão fazer, já sei. Oh, meu Deus. Alissa, vem aqui. Sua cadelinha cheia de... De pulgas. E os outros começaram a rir. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu não quero ver isso agora. Eu vou parar o vídeo por aqui e depois a gente continua. Ah, meu Deus do céu. Até a próxima.